Voltando aqui com as nossas filmagens, agora é a sessão de ferramentas, né? Porque a sessão aqui não me engolou. Ah, para soldar? É? Não sei. Está encantado. É soldadouro de arco. Está escrito aqui em espanhol. É o que não tinha metrado aqui ainda. É? Gostou? Tudo para soldar. Aqui é o paraíso do pessoal. Gosto das ferramentas. Fiz, ó. Vamos matar inseto, ó. Aqui funciona. Olha, proteção. Vamos atrás, moscas e outros insetos. Vou pegar para o lugar mais. Aqui é o seguro. Sem química. Com bateria. Vai comprar esse, não? Hein? Mata inseto, vai comprar ele, não? Não precisa, não. Agora ele tem que cantar com essa baleta. Ele é desse, sabe? Com pulsa e tudo. Ele fica esgravatando. Depois ele pensa, o que que é isso? Aí eu tenho que responder e me virar. O bom que aqui, ó. Os produtos têm escrito em inglês e em espanhol. Máscara de soldadura. Aí, eu já quero comprar a máquina para você soldar. Olha, é um organizador de parede para garagem. Olha, que legal. Gostei. Legal, tá? Uhum. Então, eu sou garante. 59 peças? Já vem com os produtos? Uhum. Olha. Olha, gente, que legal. Quanto que custa? Não sei. Já vem com os produtos aí, não? Gostou? Vai comprar lá? Eu tenho que ver. Vai levar aqui o Matisseva. Eu tenho que colocar lá perto da feteira. Olha, para quem gosta de mexe com pintura, né? Aqui tem o Cinnamon to Shoe Cross. Não é daqui, não, gente. O pessoal pega os negócios. Olha, o pessoal do Brasil. O pessoal faz assim. Aqui também o pessoal faz. Pega os produtos que não tem nada a ver. E joga o meu gás. Deixa eu ver aqui, gente. Aqui tem garrafa também. Vamos que vai avacalhar meu vídeo. O que vai avacalhar meu vídeo. Olha. E agora? A gente vai avacalhar meu vídeo. Olha aqui. Você coloca um carro, olha. Não precisa senão compreender o que você fez. Não. Essa música vai avacalhar meu vídeo. Ó. Ó. Deixa eu ver na casa do cara lá Tem uma hortônica Gostou? Muito legal a hortônica dele Aí eu tô seguindo o canal dele É grande Tem certos músculos Deixa eu ver a hortônica dele Aqui ó, os postos de presunto Do Batistém Acho que a Samara foi na casa desse cara Do Batistém Mas eu vou até ver o vídeo dela A febre que ele deu aqui Negócio de quefe Olha aí Isso vai ficar na olhadinha do Batistém A gente sabe como é que faz uma hortônica Olha o secador de cabezinha O secador de pelo irônico O cabelo é que esse eu conto a chapa Você contou pra mim? O cabelo é que esse é Black Hawk O que é isso? Não sei Tô precisando papel manteiga Tô precisando papel manteiga Tô precisando papel manteiga Tô precisando papel manteiga Tô precisando de as asadas Tô precisando de as asadas Um conto e o sete para papel pular Eu acho que é R$4.99 por um Tô precisando de as asadas R$4.99 por um R$4.99 por um A pessoa pegou logo o pacote com 4, achando que é tudo com 4, né? Não, eu vou levar logo 2. Vai? Muito fino, não? Muito fino. Hã? Que fino. Vai com o pacote com 30. Isso é uma chapa. Legal. Vou levar logo um pacote desses com 6, da 4, hein? 5,6, 30, não. 30 dólares. Hã? 30 dólares. Prodúditos da Grécia. Tchau, pessoal. Aqui as primeiras espalhas. É uma manta aí, ó, frio, ó, e tem umas coisas legais, sol de pão. O tipo de cama é algodão. O que você está olhando? 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 O ladrão. O que é o nosso papéis? O que é o meu bicho? 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 O que é isso aí? Seca a roupa Aqui, ó Vou levar 99 centavos, vela perfumada Aromáticas Essa é de cereja Roubaram uma aqui, olha gente, olha De lavanda Olha, esse robô, gente, que coisa feia Negócio barato É muito legal, alguém roubou, olha Agora uma vela Olha só, o que? Como que é aqui na cama? Na cama de mentira? O que? Na cama de verdade, não? Gente, o que? E aí Levantei Coisa de plástico A cama que se montou Não com o chãozinho Então, mas embaixo É quando tem Cachote Plástico É? Aí, ó Pra campamento Pra campamento? Ah, existe essa cama então? Estão vendendo lençol de cama Então, deixa eu colocar aqui pra pessoa louca Bom, esse tecido, hein, Jô? Isso é só? Hum Bom, tudo bem Tchau, beijo Tchau, beijo Tchau, beijo Tchau, beijo